Muito obrigada, Senhor Jesus, pela Tua presença em nós. Sim, Senhor Jesus, obrigada por todo o Teu ensinamento, pelo sacerdote. Obrigada, Jesus, porque o Senhor sempre está conosco e o Senhor nos ensina todas as coisas. Dá-nos a graça que ao Te recebermos hoje o corpo, o sangue, a alma e a divindade, nós possamos aprender e colocar em prática tantas coisas tão importantes para nós, porque o Senhor nos deu, o Senhor nos ensina, o Senhor nos dá graça de colocá-las em prática. Muito obrigada, Jesus, Te adoramos. Obrigada pelo Teu corpo, Teu sangue, a alma e a divindade. Muito obrigada, Jesus. Adoremos ao Senhor, deixemos que todo o amor de Deus penetre em nós. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus.